Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Felipex na área... Olha, como deu uma bocada aqui. Tá, voltando. Felipex na área. Pessoal, vamos aqui jogar Pokémon Firehead. Dá até pra ver o cachorro em cima. Professor Carvalho, que é o... Hello! Não sei o que é, Tire. I'm a Nicklawn, me too. Não sei se é um passeio falar com você ou o que, não sei. Bem-vindo ao mundo Pokémon. Meu nome é El... Ah, Carvalho. Nossa. E a minha prof... O que? Acho que a profissão dele é... Ele é o professor Pokémon. Tá, não sei o que. Não sei o que é. Esse rap... É, ele virou. Isso aqui, ó. Não sei o que é, mas tudo bem. É um nome estranho. Nada mais... Leal do que colocar no Midhead, né? É, right, certo. Seu nome é... Ishert. Ah, agora... Essa é a pior. Como é que... O avô... O avô... Esquece... O nome... Do próprio... Neto. Não faz sentido nenhum. Tá. Green. É... What's that? Green? Yeah, sim, sim. É, certo. Nossa, como é que a gente consegue esquecer, né? Esquece o nome aí do próprio... Neto. Mas não esqueçamos o Pokémon. Tá, né? É, tá. Vou falar com a nossa mãe aqui. Opa. É, certo. Tudo junto, não sei o que. Não vou falar com a sua mãe, não vou falar com a sua mãe, não vou falar com a sua mãe, não sei o que. Opa, Zoroaki. Hum, nessa porta, I'm just looking for you. Estou olhando você. Cadê? Sumiu! Deixei do nada. Quem é que está na nossa casa? Tá, não. Tá aqui, não é coisa. Vamos ver a conversa, blá, 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 não sei o que. É, quase. Isso aqui vai subir logo, sair logo da coisa. Pega o Charmander. Pokémon de fogo. Esquerdão. Esquerdão. Um Pokémon de água. Ou um Pobassauro. Pokémon de grão. Entendeu? Sim, tem uma rotinha, ó. Geralmente, as pessoas nunca pegam, quase ninguém pegam o Blá-Bassauro. Mas tem gente que pega, discordam. E o rival pega o Blá-Bassauro, né? Mas o que as pessoas mais pegam é a... O Charmander. E o nosso rival sempre pega... O que está super efetivo na gente, tá? Se eu pegar um charmander, eu vou pegar o... Escordão. O que é que eu vou pegar o Blá-Bassauro? Isso aqui é do Mega Charizard, tá? Mega Charizard X. O Charizard X é muito forte, nossa. Eu vou dar tipo a ajuda dele pra dragão de fogo. Olha, eu vou pegar o Blá-Bassauro. �iime. Tchau, tchau, tchau. Um personagem que dá super festival agente de que ele perde. É claro, a gente tá indo num síteto normal, que não é isso. Tudo bem? Eu vou desculpar. Agora a gente põe aqui. Ok. Eu vou dar uma treinadinha aqui, tá pessoal? Ah, só fazer uma coisa. Aqui tem umas... As divisões dos físicos e especiais. Por exemplo, fogo, água e plantas são especiais. Mas guardador, normal, metálico, as coisas do tipo. Venenoso também, que não sei porquê. É tudo físico. É claro, tem outros especiais também, né? Plantas mais... Físico, psíquico e especial, se não me engano. Dark, acho que é especial. Não sei. Então, mais uma coisa também. Cada pokémons, eles aumentam uma coisa. Aumentam mais alguma coisa no site dos pokémons. Exemplo. Aqui, ó. Mostra o desenho. Mostra o desenho. Amante é físico. Não. Peguei... Jolly. Nossa. Jolly, se não me engano, é... Diminui ataque especial, não. Achei ataque físico. Não, especial mesmo. E aumentar a velocidade. Ah, que legal. Bom. Foi uma vez uma coisa. E porque o Charmander, depois quando ele vem pra tirar o Charizard, ele fica, já que eu... Ele fica voador e fogo. Fogo especial, voador e físico. Ou seja, tem que ser um neutro. E eu peguei logo um que diminui ataque especial ou ataque físico, não sei, e aumenta a velocidade. Ou vice-versa, não sei. Não é. Ataque especial, ataque físico, não lembro. E aumenta a velocidade. E cada um pokémon pode aumentar uma coisa no status. Exemplo. O PJ aumenta... O PJ e o Ratatá aumentam um. 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 De velocidade. Acho que eu vou dar uma treinadinha aqui no matinho só... Até chegar nos níveis 10. Ah, se vocês quiserem... Perder alguma oposição, fale com esse carinha aqui, ó. O oposição recupera 20 de HP. Isso porque é monstro. Vamos dar uma treinadinha aqui quando eu vou... Quando terminar eu volto. Opa. Eu treinei um pouquinho aqui. Fiquei até nível 7. Porque a minha vida é acabando. Se eu tiver... Se a minha vida estiver acabando... Não vai precisar de ela, mas então... Converse com os filmes. Aqui no jogo, claro. Ah, aqui eu não sei o que. Pokémon Grit. Eu vi se os pokémons estão bem. Estão bem ou bom, sei lá. Vem aqui. Recuperado. Então eu vou testar pro trem. Vamos mais. Pessoal, olha aqui. É... Aumentou um pouquinho que não. E a Speed. Aumentou também. Mas espera. Eu vou... Eu aumentei de nível, então... Estranho. Estranho. Porque talvez eu me encantava doce. E eu... 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 Acho que foi um... Mais de nove. Pires e ratatas. Então... Estranho. Só sei isso aqui. Só sei se tiver errado, né? Mas não sei se eu não submeto um nível aqui. Pessoal. Olha o que eu encontrei. Eu não tenho nenhuma... Nenhuma... Pokébola. Tá. E aí... Eu fiquei triste Eu devia ter pego as cozinhentas Depois de ter treinado Talvez eu até pudesse capturar o Ratatashine Gente, eu encontrei o Ratatashine Shine, eu não tinha nem uma pokebola É que os Pokémon Shines Os Pokémon Shines Eles são melhores que os normais Tipo, os status deles são os maiores São maiores que os normais Tipo, o Ratatashine deve ser um pouco mais forte Que o Ratatashine normal Bom, se você não quiser batalhar É só vir pra cá Pra cá Depois vir pra cá Pra cá Pra cá E depois Estamos aqui Vem pra cá Conversa com ele Daí vai te dar o Pokédex Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom, agora a gente tem as nossas pokebolas, aqui é 5. Cadê o rato da SHINee? Ah, é assim é. Bom, eu vou procurar aqui pra ver se eu acho um rato da SHINee. Bom, essa aqui é a primeira parte do nosso detonato de Zerano Firehead. Então... Então... ... ... ... ...